Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo sobre o IBR3, falando dos acontecimentos da semana, pontos importantes do gráfico e quais os próximos passos para esse papel continuar na sua tendência de alta. E como vamos falar agora de uma ação e no mundo dos investimentos precisamos ter muita responsabilidade, é importante eu falar, nada do que eu digo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso e não passa disso. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira isenta e responsável. Tenha juízo, menino, menina, vamos estudar. E já que vamos mais uma vez passar juntos um tempo dedicado ao aprendizado, ao saber, já deixe o seu like. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo, porque assim você não fica de fora, continua aprendendo e ainda ajuda o nosso trabalho. Vamos juntos? Solta o freio! Bom minhas amigas, meus amigos, para vocês que estão no canal há mais tempo, esse é o gráfico de Oi BR3 no semanal e vocês já estão por dentro de muita coisa, porque a gente vem fazendo essa saga sobre o Oi BR3 e sobre o IRBR3. Vocês que estão aqui há bastante tempo sabem que essa linha azul aqui é a linha de dados de mercado e o preço de fechamento. De sexta-feira, ontem, foi R$ 1,21. Olha aqui, uma linha de altíssima relevância. Tanto como resistência, como suporte. No passado, essa linha foi brigada como resistência e como suporte e agora ela é resistência. Abrindo aqui o nosso mapa, a gente vai analisar que todos esses candles que são do semanal, ou seja, cada candle desse, representa uma semana de negociações nesse papel. E a gente vê que desde o fundo do mercado, lá do 0,43 centavos até o valor de agora, R$ 1,21, quem investiu em Oi saiu muito lucrativo e fez sim um excelente investimento. E você que acompanha aqui o canal Dom B3 e vem assistindo os nossos vídeos, desde esse aqui, o que ninguém fala sobre Oi BR3, deve estar muito satisfeito, porque nesse vídeo, quando a gente começou a chamar a atenção para esse papel, esse papel estava custando R$ 0,66, como está aqui no vídeo. Não era recomendação de compra e venda, mas despertava você para um estudo isento e independente, onde você poderia ver no gráfico aquilo que eu também vi, uma grande oportunidade. E agora, vocês vão ver esse gráfico de Oi BR3 todo bagunçado. Por quê? Porque eu coloquei o volume junto no gráfico. Normalmente, a gente coloca o volume separado, mas eu coloquei assim para chamar a sua atenção para detalhes, padrões de repetições que você precisa estudar, porque aqui no nosso canal, a gente vai evoluindo gradativamente. E agora, a gente vai começar a falar de volume, para você entender de volume. E na mesma tocada do volume, nós vamos falar desse indicador aqui, o IFR, que normalmente eu coloco dentro do volume. Isso é vital para você aprender. O segundo indicador mais importante na tela, depois do preço, é o volume. Lembrando que o indicador máximo que está por fora da tela é você. Você está acostumado a ver o nosso gráfico assim. Aqui, o papel e o seu preço. E aqui embaixo, o volume com o seu IFR. Tomando cuidado aqui, de manter o volume sempre flutuante. O volume tem que flutuar, tem que ter uma linha aqui flutuando. Por quê? Porque se você não tomar cuidado, o volume vai estar escondido. E aí, você vai estar fazendo uma leitura errada desse volume. E ler o volume de maneira precisa, para quem faz swing trade e day trade, é essencial. Então, da mesma forma que você pode, aqui no papel, segurar o scroll, aperta o scroll, e vai aparecer essa mãozinha e você mexe. No gráfico, você pode fazer a mesma coisa no volume. Vem no volume, aperta o scroll, vai aparecer a mão. E você, olha, deixe o seu volume sempre flutuante, para você ter certeza que não tem barra de volume escondida abaixo do gráfico. Mas, Dom, pelo amor de Deus, o que é isso de scroll? Scroll é essa bolinha do mouse, que você usa para ficar rodando o Facebook e o Instagram, vendo foto, vendo postagem, à toa, que não vai te levar a nada. Saia do Facebook, saia do Instagram, vá para o domb3.com.br, porque lá, você usando o seu scroll, e aí descendo a página, e ir estudando, isso vai trazer resultado na sua vida. E Facebook e Instagram, só tomam o seu tempo. Agora, voltamos para o gráfico, onde o volume está junto do preço e o IFR. E isso tem um porquê. Tudo que eu faço aqui tem porquê. Não adianta eu te entregar um conteúdo de uma tonelada, e você não conseguir captar nada. Por isso, faço as coisas de maneira pausada, sem fazer de uma maneira que você vai aprendendo. E você que está acompanhando o canal há bom tempo, sabe que está aprendendo sim, porque os seus resultados e as suas leituras estão melhorando. Então, continue fazendo isso. Veja o vídeo pelo menos duas vezes, no mínimo. Anote os pontos importantes para você, e continue aprendendo, porque eu vou continuar te dando o conteúdo de maneira que você vai absorvendo esse conteúdo de maneira lenta e gradativa, e ele vai se fixando na sua mente. Agora, nesse primeiro momento, não se importe com essa faixa. Essa é uma faixa de resistência, uma faixa de guerra. E também não se importe com esse desenho. Isso aqui é para alunos, ou para você que assiste muito dos meus vídeos, e já começou a intuir sobre as figuras, coisa que a gente vai tratar lá na frente. Preste atenção agora no volume, no preço e no IFR. Então, vamos começar a falar aqui, da correção do preço do papel. Olha aqui, uma queda de 60%. O que a gente vê aqui, predominantemente, o IFR imbicando para baixo, barra de volume, predominantemente, na ponta vendedora, e nós temos uma barra de exaustão, depois, mais barras predominantes na ponta vendedora, outra barra de exaustão, e aqui, ó, finda a barra de venda, e começa aqui uma lateralização. Vocês estão vendo isso? Os candles começam a transitar, mais ou menos na mesma faixa de preço, até que, de repente, entre um volume na ponta compradora. Foi uma exaustão de venda, e o IFR foi avisando antes. Olha aqui, o IFR avisou para você, ou não avisou, que a venda tinha chegado ao fim, e que ia começar aqui, uma nova tendência, que ainda não tinha começado. Preste atenção, o papel ainda estava lateralizado, e o IFR já começava a dar sinais de recuperação. E essa é uma explicação bem simples do volume. A gente vai fazer gradativo, tá? Se você é experto em volume, guarde seu conhecimento para você, ou coloca nos comentários tudo o que você sabe, para as outras pessoas poderem aprender também, tá bom? Continuando aqui, com essa lateralização, a gente vê a entrada do volume na ponta compradora, e depois a gente vê outra lateralização. Dessa vez, a gente tem aqui, um candle de compressão de preço, outro candle, olha aqui, clicando, ele aparece. E olha aqui, mais candle de compressão de preço. Esses candles de compressão de preço, são em decisões de mercado. O papel abre num preço, exemplo, R$10, aí ele vai a R$12, volta a R$8, e fecha a R$10, isso é um exemplo. Ou seja, ele não foi a lugar nenhum, ele transitou para cima, transitou para baixo, e fechou exatamente no preço de abertura. Quando nós colocamos aqui, o nosso mouse em cima de um candle desse, a gente vai ver, abertura, R$0,63, máxima, R$0,65, mínima, R$0,61, fechamento, R$0,63. Então, a abertura é R$0,63, e o fechamento é R$0,63. O preço foi de um lado para o outro, mas fechou igual. Então, você vai ficar sempre esperto quando você ver uma compressão de preço, principalmente, se essa compressão de preço for em uma lateralização, e o IFR estiver lateral ou positivo. Fique atento a isso, porque isso pode ser um sinal de uma possível explosão nesse preço. E isso é muito importante, a gente vai ver isso aqui agora em diversos momentos. E para você que está chegando agora e ainda não sabe nada, você tem que ver o vídeo começando do zero parte 1 e começando do zero parte 2. Se eu não me engano, no começando do zero parte 2, a gente inicia esse assunto e você vai ficar bem mais esclarecido depois de ver esses dois vídeos que são a base para tudo o que a gente faz aqui no gráfico. Está ok? Voltando para o gráfico, dê atenção a isso, porque se você quer ter resultados igual a esses que eu mostro na tela para vocês toda semana, você tem que observar, intuir e expandir. E procurar padrões no mercado, padrões no papel. E não adianta você ficar tentando operar os 400 papéis da Bolsa. você vai ficar maluco e vai jogar dinheiro fora. Como eu digo aqui, opere Dona Maria, tenha 10, 20 papéis e entenda bem desses papéis, porque você vai ler com maestria. E o seu desempenho está diretamente ligado à sua leitura. Continuando aqui com o volume e preço, depois que o preço sobe, a gente pode ver uma correção no preço, nada de mais, uma diminuição gradativa no volume e o papel lateraliza. Nesse momento, olha aqui, ele comprime de novo. E olha o tamanho dessa barra de compressão de preço. É uma barra bonita, não é? Nós temos uma lateralização, olha aqui o Dona entregando para você o pulo do gato, o pote de ouro. Você tem uma lateralização, prestou atenção? Lateralizou, comprimiu, comprimiu e foi. Esse ponto de indecisão de mercado é um ponto de tomada de decisão. Vai se tomar uma decisão, ou na compra, ou na venda. Você nunca vai saber que decisão será essa. A gente prevê, pelo volume, pelo IFR, que ela pode ser positiva. Quando a gente trabalha com leitura de gráfico, a gente trabalha com estimativa, com perspectivas, e nunca com certeza. Por isso, por isso, o stop tem que estar sempre posicionado. Porque a sua leitura pode estar certa, e o Denis Pimentinha é novo aqui no canal? Não sabe quem é o Denis Pimentinha? Denis Pimentinha é aquele menininho loiro, dono daquele cachorro bonito, Rufus, mais conhecido como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Está tudo certo na sua leitura, o mercado está indo muito bem. De repente, ele dá uma tweetada de lá, e tudo que você leu, tudo que você sabe, vai por água abaixo. Por isso, não existe certeza no mercado financeiro. Agora, vamos continuar lendo o volume e o IFR e entender cada vez mais disso, procurar os padrões nesse primeiro momento. Essa aula vai ter continuação. Vamos prestar atenção aqui mais uma vez. E nesse ponto aqui, eu falei com todos vocês, pessoal, se esse papel lateralizar mais tantos dias, que vocês me perguntem qual será o resultado disso. Porque eu direi para vocês, pois bem, prestem atenção, o papel faz o seu up ou faz a sua subida e aí ele lateraliza. O volume começa a cair sem o papel corrigir, ou seja, menos volume e papel lateralizado. De repente, olha aqui, um candle de compressão de preço no final da lateralização. e o que acontece depois? Boom! Entra uma barra de volume compradora e o preço explode. Nós temos de novo aqui o preço andando de lado um pouquinho e temos mais uma barra de compressão de preço. E o que acontece de novo com esse papel? O preço explode. E agora, nós estamos passando por um momento semelhante. o papel está andando de lado e nós já temos uma, duas barras de compressão de preço. Nesse momento, precisamos prestar atenção no IFR que já alcançou o topo e começou a perder um pouco aqui. O volume também começa a cair, mas o que nós vemos aqui? Que o volume cai, mas o preço se mantém na mesma faixa lateralizado. O que isso quer dizer para você depois que você ouviu tudo isso que eu falei até agora? Então, preste atenção nesses padrões porque você também vai encontrar esses padrões em outros papéis. Gráfico é gráfico. Você pode analisar petróleo, milho, boi gordo, aoi ou qualquer ação da bolsa. Depois que você aprende a ler gráfico, acabou. Você opera em qualquer mercado do mundo. Pode ir para a China. Colocou um gráfico na sua frente. Você sabe ler o gráfico, você vai saber onde comprar, onde vender e vai ganhar dinheiro lá na China sem falar uma palavra do idioma deles. Buscando padrões, lateralização, compressão de preço, explosão de preço. Lateralização, compressão de preço, explosão de preço. Lateralização, compressão de preço, explosão de preço. Lateralização, compressão de preço. E agora, o preço da Oi pode explodir mais uma vez. Ponto negativo nesse momento. O IFR que começa a perder força. IFR é Índice de Força Relativa. É um indicador. Ele mostra que ele já tocou um topo e já sentiu. Ou seja, ele já pegou aqui uma máxima de compra. Isso pode pedir uma correção. Claro, o mercado pode ignorar isso com uma compra maciça a partir de segunda-feira e uma euforia nos mercados. A gente está com o S&P e o nosso índice em compasso de espera decidindo o que vai fazer dos mercados. Se continua subindo ou se corrige. Claro que se o S&P começa a corrigir, o nosso índice começa a corrigir, nós já temos o IFR aqui tocando o topo um pouco cansado. A possibilidade da dona Oi usar esse padrão para a correção existe, mas se o panorama for diferente, se o S&P começa a fazer novas máximas, se o nosso índice volta a fazer novas máximas, rompe o topo e nós tivermos aqui uma entrada na ponta compradora com volume, vai acontecer mais uma vez o que aconteceu todas as outras vezes. E aí você precisa observar com atenção mais um parâmetro muito importante que é volume subindo, preço subindo, volume caindo e o preço de lado, volume subindo, preço subindo, volume caindo mais preço de lado. Isso quer dizer que quando cai o volume pode ser apenas sinal de mercado com baixa liquidez ou com baixa força na ponta vendedora. E olhando aqui para esse gráfico de Oi que a gente vem estudando desde lá de trás, desde o fundo do mercado, o meu próximo alvo para Oi é 1,40. Suportes de relevância se o nosso mercado corrigir e levar o papel com ele. 1,14, 1,4, 90 centavos. Esperamos não fazer essa correção, mas se o mercado fizer, nada demais, o papel vai continuar em tendência de alta simplesmente corrigindo. se ele depois que corrigir fizer um topo mais alto que o topo anterior, nada muda. Amanhã, domingo, meio-dia e 45, nós temos o nosso vídeo sobre IRBR3, também terá aula no gráfico. Então, fique esperto. Veja esse vídeo da Oi de hoje mais de uma vez para você aprender porque eu sou o Dom, continuo aqui segurando a escada do saber para que você possa acender ao conhecimento. esse foi mais um vídeo para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até o nosso vídeo sobre IRBR3, amanhã, meio-dia e 45, se Deus quiser. Tchau.